Já são mais de 2.500 pessoas contaminadas pelo coronavírus em Umarama. Os números aumentaram expressivamente em novembro. O prefeito Celso Pozzobon e a secretária de saúde Cecília Cividini falaram sobre o quadro da pandemia no município. Em uma live nas redes sociais da prefeitura, o prefeito pede que a população fique em alerta. Nós que esses dias tivemos em contato com o nosso comitê, aqui o nosso COI, falando dessa preocupação, da preocupação dos nossos parceiros, que são os hospitais, que acolhem as pessoas confirmadas. E nós chegamos ontem à tarde com essa preocupação transformada em realidade. Nós tivemos daqueles leites que foram credenciados pelo Estado, nós tivemos a volta deles, o credenciamento deles novamente, mas nós já vimos que não são suficientes mais. Há 32 pacientes do município internados na região. O número de leitos hospitalares disponíveis preocupa, assim também como a falta de profissionais da saúde. Há muitos que já estão contaminados pela doença. Nós não temos capacidade nem de leitos mais de hospitais, nem que foram credenciados, às vezes não tem suporte mais para o atendimento. E nós não temos nem profissionais médicos mais também, porque muitos deles estão contaminados. E são poucos médicos que atendem na UTI e combatem com certeza com bastante propriedade a questão do coronavírus, que tem que ser os pneumologistas. Então, isso é uma preocupação bastante grande. E nós temos orientado o tempo todo. Nós não queremos que a população relaxe. Nós precisamos que a população acompanhe a nossa preocupação. De acordo com o prefeito, novas medidas poderão ser tomadas para evitar a disseminação do vírus. Então, a preocupação é bastante grande. Nós não queremos novamente fazer o que nós fizemos 19 de março, a gente vai fechar as atividades econômicas por vários e vários dias e se continuar do jeito que nós estamos, nós vamos ter que tomar providência alguma hora. Não sei que volume de atividades comerciais que nós vamos ter que interromper, mas nós vamos ter que fazer. Várias e várias vezes. Eu já disse que eu não tenho medo desses enfrentamentos, que agradar 100% a gente não vai. A gente tem que tomar as medidas. Nós somos responsáveis por cuidar das pessoas e essas medidas nós temos que tomar. A secretária de Saúde, Cecília Sividini, falou sobre o descumprimento das medidas de prevenção. E a gente tem recebido até mesmo um afronto dessas pessoas que estão fazendo a festa, se posicionando no Facebook, onde eles estão dizendo aí por aí, agora eles não vão nos achar. Então nós estamos realmente lutando contra pessoas que realmente não têm consciência e o compromisso e a responsabilidade. Porque essas pessoas, elas terão contato com outras pessoas em algum outro momento. O pronunciamento foi finalizado com um apelo aos humoramenses para que os cuidados sejam tomados. Então o que a gente está pedindo? Está pedindo que a população cuide de si. vamos votar lá em março novamente. Vamos fazer as coisas como a gente deveria fazer. Daqui a pouco, o prefeito vai fechar tudo e é o prefeito que é o culpado. É o prefeito que é o responsável na última hora. Mas quando se pede, muita gente não leva em consideração. É o prefeito que quer fazer política. O prefeito está desesperado. O prefeito está subestimando. Não, não é assim. Nós precisamos... As coisas estão... Estou dizendo para vocês. Hoje vamos ultrapassar os 100 casos. E amanhã pode ser 150, 200. Nós estamos com a capacidade esgotada. Aonde que nós vamos chegar? Aonde que nós vamos chegar? Então a preocupação que nós estamos passando é que as pessoas nos ajudem. Vamos todo mundo cuidar, pensar na sua família, no seu familiar aí, na sua atividade econômica, para a gente continuar vivos e vivos e a gente continuar a vida como a gente tinha anteriormente, a nossa vida corriqueira aí. E aí E aí E aí E aí E aí